Gosto de reivindicar Me tremei e dores no coração Se o vizinho aparecesse Eu ia pedir perdão Ai que susto, ai que susto Fiquei tão assustado Mas meus olhos deram burro Me servissem idolados Ai que susto, ai que susto Fiquei tão assustado Nos meus olhos deram burro Me servissem idolados Eu não sei o que fazer Sinto-me vergonhado Até me custa crer Que era o vizinho idolado Gosto de levar a vida Não me encher-te tão profundo Ai que susto, ai que susto Fiquei tão assustado Nos meus olhos deram burro Me servissem idolados Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ai que susto, ai que susto Fiquei-te um assustado Nos meus sós ter um burro Me servi assim do lado Ai que susto, ai que susto Fiquei-te um assustado Nos meus sós ter um burro Me servi assim do lado Ai que susto, ai que susto Fiquei-te um assustado Nos meus sós ter um burro Me servi assim do lado Ai que susto, este burro Que susto, este burro Que susto, este burro Me servi assim do lado Que susto, este burro Que susto, este burro Que susto, este burro Que susto, este burro Que susto, este burro